Na sessão ordinária desta quinta-feira, com pauta exclusiva, os vereadores aprovaram em primeira votação o projeto de lei de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Blumenau, fundações, autarquias e fundos para o exercício financeiro de 2016. O líder do governo na Câmara, vereador Robson Soares, afirmou que uma das prioridades é investir na saúde. Apesar de ser um orçamento de mais de 2 bilhões, as necessidades da cidade aumentam, crescem. O tempo estável dificulta as manutenções, mas é um orçamento trabalhado e construído a várias mãos, com a sociedade, procurando tratar as prioridades que são definidas dessa forma. Então nós temos a manutenção da cidade, na área da saúde, nós temos 27% do orçamento previsto para a área da saúde, onde por lei federal são 15%. Então o governo municipal pensa em gastar 12% a mais das suas obrigações jurídicas na saúde. Então é uma demonstração de que é um orçamento construído pensando na cidade, pensando no nosso povo, na nossa gente, nas prioridades destacadas dentro da visão dos secretários que atuam diretamente nisso. Então é um orçamento bastante transparente, objetivo, que procura atender as demandas da nossa sociedade. Em segunda votação, foram rejeitadas 21 emendas, propostas pela bancada do PT e pelo vereador Beto Tribes. Nós cumprimos com o nosso papel. As nossas emendas eram propositivas, eram sugestões importantes, eram realocações de orçamento em pastas como publicidade, que não é o mais importante no município, e sim investir em creches, investir em pavimentações, investir em saúde, investir nas mais diversas áreas, regularização fundiária, regularização de placa amarela, áreas de lazer, uma infinidade de ações que poderiam ser melhor relocados os recursos. A tentativa foi essa. E votamos no final, de uma forma geral, favoráveis ao projeto. Por quê? Porque nós queremos continuar tendo moral para continuar cobrando tudo aquilo que agora foi ali elencado. Infelizmente tem pouco mais de um ano, está terminando o tempo da atual administração, e a gente não vai torcer contra o povo ou a cidade, vamos torcer a favor, a torcer que ainda consiga cumprir suas promessas de campanha que até o momento não conseguiu, e através de orçamento vamos ficar fiscalizando se essas ações aprovadas na noite de hoje serão executadas ou não. A receita do município de Blumenau para o próximo ano está estimada em R$ 2,478,437,000, o que representa um aumento de 8,19% em relação a 2015. Além do orçamento, a Câmara analisou e votou na sessão ordinária, e em duas reuniões extraordinárias, uma extensa lista de propostas de lei e projetos de resolução. Fizemos um mutirão para discutir e votar uma série de projetos, alguns de autoria do executivo, outros da própria Câmara de Vereadores, e outros dos próprios vereadores, para que pudéssemos dar o devido encaminhamento e devida conclusão aos referidos projetos e podermos, de fato, levá-los, que essa intenção é o benefício da comunidade. Um dos exemplos é o projeto de lei orçamentária, que tivemos a discussão de 21 emendas e a votação delas, e também a primeira discussão e votação da lei orçamentária de 2016. E a lei orçamentária aprovada, com certeza, vai propiciar que o executivo possa desenvolver suas atividades, que todos os setores da assistência social, saúde, educação, obras, serviços urbanos e outros, possam funcionar normalmente no ano de 2016. O vereador Marco Antônio Vão Vosch, um dos parlamentares com mais experiência no legislativo, acredita que até o início do recesso, dia 18 de dezembro, é possível limpar a pauta. O Plumenau sempre teve essa característica. Nós conseguimos sempre limpar a pauta, para evitar que se acumule muitos projetos para o próximo ano e que se deixe de votar projetos importantes. Então, até na próxima semana, tenho certeza que todos os projetos de interesse da comunidade estarão prontos para serem votados e, com certeza, estarão votados até o recesso parlamentar. Então, vamos lá.